Senhoras e senhores, eu sou o Zé Carlos Góes e mais vídeo de promoção de prática de atividade física. Dessa vez, aproveitando as medalhas olímpicas de Amaruxi Falcão e Esquiva Falcão para a promoção do boxe na casa do João. Ele tem um saco de dar porrada, mas infelizmente não tinha onde pendurar. Então eu aproveitei a deixa, já coloquei lá, chamei mais uma molecada para nós explicarmos um pouquinho de boxe e deixar lá para eles, tá bom? Um abraço, até o próximo. Fui! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL